Abre aspas, estaremos em gravações até maio. As gravações dessa temporada estão sendo mais demoradas porque estamos seguindo todos os protocolos de segurança. Nossa prioridade número 1 é a segurança da nossa equipe da produção dos atores. E por isso está sendo tudo feito bem lento. Fecha aspas. Olá, eu sou Matheus Benetti e você está no TeleRoof, o seu canal de séries e telenovelas juvenis adolescentes. Antes de pessoal nessa semana, mais especificamente, nesse último dia 24 de março, a escritora de Clube 57, a nossa conhecidíssima Catarina Ledebour, durante uma entrevista ao site latino El Universo, atualizou os fãs de Clube 57, fazendo importantíssimas confirmações a respeito da segunda temporada de Clube 57. É isso mesmo, galera. Mais atualizações, mais novidades confirmadas pela Catarina Ledebour, a escritora de Clube 57, durante essa entrevista ao site latino El Universo. E durante a entrevista, pessoal, como conferimos aqui no começo desse nosso vídeo de hoje, primeiramente, a escritora falou sobre as gravações da segunda temporada de Clube 57. Como vimos no começo do nosso vídeo de hoje, segundo a Catarina Ledebour, vão até maio desse ano de 2021. E em segundo, pessoal, durante essa entrevista ao site latino El Universo, a escritora confirmou que a previsão de que a segunda temporada de Clube 57 esteja totalmente pronta em junho desse ano de 2021, esteja totalmente na mão da Nickelodeon para a Nickelodeon poder estrear a partir de junho desse ano de 2021. Abre aspas. Ledebour, durante a nossa conversa, ao comentar sobre a segunda temporada de Clube 57, nos revelou que a previsão é que a mesma esteja pronta em junho desse ano de 2021. Fecha aspas. Ou seja, pessoal, em síntese, ótimas confirmações da escritora de Clube 57, a Catarina Ledebour, durante essa entrevista ao portal latino El Universo. Como vimos, pessoal, confirmou que se não tiverem novas interrupções durante as gravações da segunda temporada de Clube 57, a segunda temporada de Clube 57 terminará suas gravações em maio desse ano de 2021 e ficará, no caso, totalmente pronta na mão da Nickelodeon em junho desse ano de 2021 para que a Nickelodeon estreie essa segunda temporada de Clube 57 quando desejar. E até aí, galera, ponto. Agora, deixa eu comentar com vocês um pouco do que eu recebi aqui de alguns inscritos do Telerúvia que foram, no caso, indagações por parte de alguns inscritos aqui do Telerúvia que leram essa matéria do portal El Universo, que leram, no caso, essa entrevista da Catarina Ledebour e chegaram a me questionar, no caso, se eu acho que a segunda temporada de Clube 57 vai estrear em junho desse ano de 2021. Visto que, como vimos nesse nosso vídeo de hoje, a Catarina Ledebour, durante essa entrevista, confirmou, no caso, que a segunda temporada de Clube 57 fica pronta na mão da Nickelodeon até em junho desse ano de 2021. E bom, pessoal, na minha opinião, pessoal, eu acredito, sim, que a segunda temporada de Clube 57 vai estrear, sim, em junho desse ano de 2021 assim que toda a sua produção for finalizada por toda a equipe de Clube 57 e ser entregue para a Nickelodeon totalmente pronta em junho de 2021. Visto que, como a segunda temporada de Clube 57 já está totalmente atrasada, a tendência, pelo menos no meu ponto de vista, é que a Nickelodeon não fique enrolando assim que a segunda temporada de Clube 57 já esteja totalmente pronta para estrear a segunda temporada de Clube 57 nas suas telas. Visto também, pessoal, que não faz o menor sentido a Nickelodeon ficar enrolando com a produção totalmente pronta, visto que a produção já era para ter estreado há muito tempo atrás, se não tivesse essa pandemia toda que está rolando no mundo. Só que, porém, galera, se tratando de Nickelodeon eu não me surpreenderia em nada se a segunda temporada de Clube 57 mesmo estando totalmente pronta em junho desse ano de 2021 não estreasse em junho de 2021 e se a Nickelodeon, no caso, demorasse um pouco mais para estrear a segunda temporada de Clube 57. Afinal de contas, né, pessoal, é a Nickelodeon. E como sabemos, né, pessoal, apesar deles serem uma emissora enorme às vezes, no caso, eles cometem uns vacilos grandes pra caramba. E caso, obviamente, eles não estreiem a segunda temporada de Clube 57 estando totalmente pronta em junho de 2021 como a Catarina Ledebour adiantou durante essa entrevista e se será, sim, um grande vacilo por parte da Nickelodeon, caso isso não ocorra. Ou seja, né, produção, vamos ficar na torcida para que a Nickelodeon não vacile e estreie, sim, Clube 57-2 em junho desse ano de 2021. Vamos ficar na torcida por isso. E bom, pessoal, em síntese, essa seria a minha opinião. Sim, eu acredito que a segunda temporada de Clube 57 vai estrear, sim, em junho desse ano de 2021. Assim, no caso, que ficar pronta como a Catarina Ledebour acabou revelando a todos nós, fãs de Clube 57 durante essa entrevista ao portal latino É o Universo. Só que, porém, né, galera, conforme eu adiantei aqui pra vocês, eu não ficaria nem um pouco surpreso se a Nickelodeon quisesse esticar a estreia da segunda temporada de Clube 57 para, no caso, setembro ou outubro desse ano de 2021, no caso. Porque, afinal de contas, é a Nickelodeon e, como eu disse pra vocês, às vezes, eles cometem uns vacilos apesar de serem uma emissora incrível e uma emissora enorme. Mas me conta agora aí, você que chegou até o final desse nosso vídeo de hoje, o que você acredita a respeito da estreia da segunda temporada de Clube 57? Você acredita, assim como eu, também, que a estreia da segunda temporada de Clube 57 vai ocorrer em junho desse ano de 2021? Assim que ficar pronta, no caso, como a Catarina Ledebour, a escritora de Clube 57, comentou? Ou você acha, na sua opinião pessoal, que a estreia da segunda temporada de Clube 57 vai demorar um pouquinho mais para estrear? Que a Nickelodeon, no caso, vai cometer um vacilo com os fãs de Clube 57 e vai querer esticar a segunda temporada de Clube 57 para estrear somente em setembro ou outubro desse ano de 2021? Comenta aqui embaixo também toda a sua opinião a respeito disso tudo. Fechou? E bom, galera, estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui no TeleRove. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. E se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não perde tempo, você vai descendo aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal. Corre lá também todas as minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo, me segue, me stalkei em tudo quanto é quanto. Vem todos com Deus, abração e fui, galera! Tchau! 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 Tchau!